...do mundo espiritual aqui presentes. Alexandre. Arranque todo esse desejo de vignança do coração. Assim você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso décimo primeiro vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no primeiro mês. Temos visto alguns exemplos de pessoas famosas que eram céticos, não acreditavam em nada e de repente são chamados para rever o seu ponto de vista através do conhecimento espírita. Já temos alguns vídeos nesse sentido e deixarei disponível no card acima para que assistam. Foi assim que o nosso saudoso Cláudio Cavalcante, que partiu para o plano espiritual em 2013, após uma complicação cardíaca. O ator dedicou a vida inteira à arte e ao ativismo em favor dos animais. Ele era um ator consagrado, tendo trabalhado em Irmãos Coragem e Rock Santeiro. Em 94 ele ficaria ainda mais famoso ao interpretar o médico Dr. Alberto. E como ele era um ator que se entregava de corpo e alma aos papéis, foi muito elogiado pelo público e pela imprensa. E até hoje as pessoas pensam que Cláudio Cavalcante era espírita. Mas de acordo com as pessoas que atuaram com Cláudio, ele realmente mudou ao interpretar o médico espírita Dr. Alberto. Saiu de um ateu cético a uma pessoa mais aberta à espiritualidade. Vamos ver o que diz a atriz Lucinha Lins na entrevista com Danilo Gentili. Na trama, ela era esposa do Dr. Alberto. Vamos ver. Cláudio Cavalcante, por exemplo, que fazia o meu par romântico na viagem, querido, Ele era super ateu. Para mim é bobagem. Não ficou assim quando acabou a novela, não. Teve alguma coisa ali que mudou nele, dele dizer, estou lendo, estou vendo umas coisas, estou querendo saber. Como vocês podem ver, aqueles atores que zombavam das coisas relacionadas a espíritos, Por falta de conhecimento, a partir do momento em que começaram os estudos, a coisa mudou de figura. Claro, pois, o espiritismo não é uma crença baseada na fé cega e irracional. Tudo explicado no livro dos espíritos. E onde vim? Para onde vou? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que Deus existe? Enfim. O espiritismo surgiu na era da razão, onde para crer, primeiro, era preciso entender. Dessa forma, foi tudo muito bem explicado pelos espíritos, cabendo a Allan Kardec o papel de organizar todas as respostas de maneira lógica. Belas, Deus é a causa criadora de tudo, uma inteligência amorosa e suprema. Dinante, além de ser amor, Deus é a inteligência, em sua consciência expandida, essa inteligência leva ao amor suprema. Ah, e antes de continuar, peço apoio de todos na divulgação do canal, curta e compartilhe com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E tem também um outro canal que fala sobre profecias, transição planetária e ufologia. O nome do canal é Consciências Livres, o link está na descrição. E se você gosta desse tipo de assunto, vai lá para a XGA, tenho certeza que vai gostar. Mas vamos continuar falando sobre o nosso querido Cláudio Cavalcante e a mudança que ele teve após os conhecimentos da doutrina espírita. Guilherme Fontes, que deu vida ao vilão Alexandre, contou uma história interessante em entrevista. Ele disse o seguinte, abre aspas. Lembro que um dia Cláudio Cavalcante, muito envolvido com a história, começou a fazer uma reza no estúdio, uma espécie de culto. Um diretor que não vou citar o nome, entrou muito bravo no set, dizendo que era para parar com aquilo, que a novela era uma história, um teatro. Havia muito respeito, claro, mas era preciso separar as coisas, declarou. Pois bem, uma das peças cruciais de A Viagem era o doutor Alberto, interpretado pelo ator Cláudio Cavalcante. Médico espiritualista, o homem auxilia a mãe de Alexandre a superar o luto. Com isto, há diversas cenas em que ele tenta fazer contato com o vilão na tentativa de atenuar o sofrimento daqueles que continuaram na Terra. Vamos ver um trechinho. De acordo com algumas entrevistas e declarações públicas de Cláudio Cavalcante, o ator se dizia ateu. Em uma entrevista dele ao jornal Folha de São Paulo, na época de sua participação em A Viagem, ele falou sobre o assunto. Abre aspas. Essa conversa de Deus, pátria e família é motivo dos maiores crimes da história. Durante essa novela, eu aproveito para fingir que acredito em alguma coisa. Fecha aspas. Bom, achei um trechinho de uma entrevista onde ele comenta como as pessoas confundiam ele como sendo espírita. Vejam. Eu pedi entrevistas e tal, para eu falar de espiritismo. Ele dizia, não, não sou espírita. Mas você está fazendo o que eu estou fazendo. Estudei Allan Kardec, mas eu li Allan Kardec, para poder saber o que eu estava falando. Não, é uma coisa importante para tanta gente, a religião. O interessante é que alguma coisa realmente aconteceu com Cláudio. E ele, como disse a própria Lucinha, mudou após o fim da novela. Assim como Cristiano e Torloni, que passou por um grande trauma com a perda do filho de 12 anos, e logo em seguida foi chamada para fazer a novela. Ela contou em diversos depoimentos como fazer a novela. Conhecer o espiritismo ajudou a suportar aquela dor horrível. Esse ano tinha perdido o filho, estava num momento delicado da vida dela. Estava em Portugal, se recuperando espiritualmente. Eu falei, Cris, venha cá, que eu até menti. Falei, tem uma comédia para a gente fazer. Mas eu sabia que ela ia topar e ia fazer lindamente. Eu chamo dessa uma mentira, assim, que talvez tenha ajudado a salvar a minha vida. Porque, realmente, o começo da viagem é engraçado. Ela conta também como Cláudio Cavalcante teve que estudar o espiritismo para fazer o personagem. E ele passou pelo mesmo processo de transformação. Vamos ver. O Cláudio nem não era espírita, não. Ah, não? Ele teve muita dificuldade, essa discussão da gente, quando a gente faz alguma coisa na qual a gente não acredita mesmo. E que, como ator, você vai lá estudar aquilo. E aquilo vai começando a agir em você. E o Cláudio sempre foi apaixonado por bichos, né? Ele tinha muitos gatos e coisas assim. Ele morava numa cobertura e um gato dele se meteu na casa de máquinas de elevador e ele foi lá subir para tirar o gato onde estava. Ele tomou um tombo logo no começo da novela. E ele passou os primeiros meses da novela tendo que usar aquele colete. Um colete para estruturar aqui a coluna. E ele passou os primeiros meses da novela sofrendo fisicamente. E ele, de alguma maneira, aquilo, ele... Eu me lembro que a gente conversava muito sobre isso e ele dizia assim, que louco, eu estou passando por uma experiência física nesse trabalho. Física. Ela não é só uma experiência artística nem intelectual. Ela é alguma coisa que está me obrigando a uma transformação física. Eu me lembro tão bem dele. Agora, se Cláudio se converteu ou não ao espiritismo, isso pouco importa. Não devemos julgar ninguém por crença religiosa. O importante é que você seja uma boa pessoa, independente da sua fé. E Cláudio Cavalcante era uma pessoa boa. Após fazer a novela A Viagem, que possivelmente ganhará uma nova versão em 2024, o ano em que a novela fará 30 anos, ainda é uma especulação, mas talvez eles façam um remake com novos atores, assim como aconteceu com o Pantanal. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale em um próximo vídeo sobre essa possibilidade de uma nova novela A Viagem, digam nos comentários. Mas como eu estava dizendo, Cláudio Cavalcante era uma pessoa boa. Após a novela, ele se dedicou à carreira política. Se candidatou à vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro. E foi eleito com milhares de votos em 2000. Ele dizia que tinha uma missão com os animais. Onde tinha uma ligação muito íntima, desde a infância. E cumpriu a missão com louvor. Em oito anos de atividade legislativa, criou e teve aprovada 29 leis, considerados pioneiras em relação à defesa dos direitos dos animais. Entre as quais, a que proíbe o extermínio de animais abandonados, introduz a esterilização gratuita como método oficial de controle populacional. Isso acabou tornando-se um marco e algumas leis foram replicadas para outras cidades do Brasil. Como vocês podem ver, não precisa ser crente para ser uma boa pessoa. Pegam os maus e bons exemplos em qualquer segmento religioso. A religião, às vezes, digo às vezes, até atrapalha porque cria aquele sentimento de divisão e arrogância. Onde algumas pessoas tornam-se titulantes em dizer que a minha fé é melhor do que a sua. Bom, um dos últimos papéis interpretados pelo ator foi o personagem Otávio em Sessão Terapia. Vamos ver um trechinho. O que esse meu personagem sofre, milhões de pessoas já sofreram. Então é só introjetar o mundo dentro de mim, decorar o texto, não esbarrar na mobília e fazer com toda a verdade. Grande ator e excelente ser humano. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos carros isolados. Um deles é a história dos três principais médios que incorporaram o Dr. Freitas. Recomendo, o vídeo está ótimo. Espero vocês na próxima conversa. Amastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!